Nós estamos aqui no Procon de Aparecida de Goiânia e olha só a quantidade de processos e olha que isso aqui é só uma parte das pessoas que procuraram aqui a instituição com dívidas principalmente de cartão de crédito. Entre os meses de janeiro e fevereiro, o Procon fez uma pesquisa com 264 pessoas. Dívidas de cartão de crédito, cheque especial, mostrou aí um comprometimento do orçamento de 72% dessas pessoas. O Marinho Rezende, que é presidente aqui do Procon, vai explicar para a gente então o que pessoas nessa situação têm que fazer para poder não ficar ainda com o orçamento mais apertado. O máximo que você pode endividar é 30% do seu orçamento. Se você ganha mil reais, no máximo 30% disso. Não pode continuar, porque você não dá conta. E a dívida hoje de cartão de crédito tem que ter um cuidado muito grande. Para você ter uma ideia, o cartão de crédito no último ano, ele chegou a 480%. Quem vai aguentar isso? Difícil. Então nós estamos aqui à disposição. Pode vir pessoalmente, através do telefone, que nós estamos aqui à disposição. E aí fica aquelas dicas, né? A pessoa tentar comprar à vista, não ficar parcelando mais se já tem dívida. Porque cartão, a gente sabe, é dinheiro de plástico, né? E isso acaba muitas vezes incentivando a pessoa a comprar, porque ela não vê o dinheiro saindo ali naquele momento. Então precisa realmente ter cuidado. Como você disse, o cartão é um perigo, porque você não está vendo o dinheiro na mão, você não está contando. Então ali a pessoa se ilude com aquilo ali e faz dívida mesmo. E a coisa complica. Tá certo. Muito obrigada pela participação. E para você aí de casa, então, fica a dica. Para tomar cuidado aí na hora que for comprar, prioriza então o pagamento à vista. E para os aposentados, um outro alerta. Evitar aí, se não tem, se não está precisando do dinheiro, né? Aquela sedução das empresas, das financeiras, que tentam oferecer o empréstimo consignado. E quando o aposentado geralmente vê, está ali com todo o salário comprometido.